Boa tarde, boa noite, bom dia para você que vai ver a live depois. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live. Hoje eu quero trazer algumas notícias da semana, porque de tédio ninguém morre. Não nesse governo. Porque todo dia é um babado, uma baixaria. Vou esperar os amigos entrarem na live. Agradeço a presença de quem foi entrando na live. Já pedindo um like, se possível. Obrigada, obrigada, obrigada. Hoje é dia 26 de março de 2023. Já estamos a quase 90 dias de governo. Esperar os amigos chegarem. Uma boa tarde para vocês que vão estar conosco aqui assistindo. Vamos trazer algumas repercussões da semana, do mundo da política. Eu separei aqui alguns comparativos do próprio G1, do governo Bolsonaro. Porque eles falam governo passado. governo Bolsonaro e trouxe algumas coisas desse governo. Então, é que eu peguei essa matéria aqui. Você vê o dia 28 de fevereiro desse ano. Desemprego no Brasil cai para a média de 9,3% em 2022. O menor patamar desde 2015. Aponto IBGE. Segundo IBGE, perdas com a pandemia foram totalmente recuperadas pelo mercado de trabalho brasileiro. Recuperação, no entanto, ocorreu mediante precarização do emprego do país. A gente tem que esclarecer, mas caiu, né? O desemprego, né? Importante. Agora, a gente vai para o dia 17 de março. O desemprego chega a 8,4%. Entre novembro e janeiro, isso se mantém estável. É o menor índice para o período desde 2015. Mais uma notícia sobre o desemprego. Esse aqui é do Poder 360. O Brasil fecha 2022 com a menor taxa anual de desemprego em oito anos. O índice foi de 7,9% no quarto trimestre de 2022. Mais uma aqui. Eu estava vendo essa questão aqui de São Paulo. O Estado registra aumento na criminalidade em um ano. O Estado de São Paulo registrou um aumento geral na criminalidade no período de um ano. De acordo com o dado de segurança. janeiro de 2023 tem aumento em furtos, homicídios e estupros em Franca. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontam que os crimes de furtos, homicídios e estupros crescem no primeiro mês do ano. Então, essas são as notícias do governo atual. Empresas públicas perdem 15,4 bilhões na Bolsa na primeira semana de Lula. Essa foi a primeira conquista do governo. Cada vez que ele fala, o mundo se abala. Empresas de tecnologia demitem 1,6 mil pessoas por dia em 2023. Desemprego em massa preocupam o mercado. Cortes registrados na primeira quinzena de 2023 acendem sinal amarelo e exigem soluções para conter desemprego em massa no Brasil. Bom, taxando a Xenha, a Shopee, o AliExpress e entre tantos outros. Eu acho que vai o quê? Vai aumentar o desemprego ou vai diminuir? Porque eles estão desesperados pelo dinheiro. Então, eles estão taxando tudo e todos. Mais uma aqui do desemprego. Mercedes-Benz se une à montadora pelo Brasil e anuncia férias coletivas. Mais uma tacada, né? Infelizmente. Mercado aumenta a estimativa da inflação para 5,7 em 2023. Então, já tem economista falando em recessão. Aí, a gente dá uma passeada aqui pelas notícias e eu vejo como o Brasil estava com saudade dessas coisas. Greve, protesto, invasões e por aí afora. Em greve, professores reivindicam piso nacional e melhores condições no Rio de Janeiro. Se a gente for contar nos dedinhos quantas greves já teve de janeiro para cá, a gente perde os dedos. Estado paga salário abaixo do valor mínimo nacional. Governo ainda deve parcelar recomposições dos servidores. Confirmada greve geral da enfermagem. Eu não sei se foi da enfermagem. Acho que foi da enfermagem. Eles foram fazer greve, acho que lá no Ceará. E ainda foram proibidos de fazer qualquer reivindicação com ameaça de pagamento de multa. 50 mil por dia. Então, é só fazer o L que resolve. Centrais sindicais, quem estava morto e está vivo agora, apareceram as centrais sindicais. Centrais sindicais protestam contra a taxa básica de juros. Protesto contra o novo ensino médio. Os maravilhosos estudantes. A massa de manobra principal. Protesto, greve. Que saudade, né, gente, que esse povo estava dessas coisas. Porque não é possível que o povo não consegue viver em paz, sem greve, sem protestos. Mas, greve tem 60% de adesão e alunos fazem protestos. Isso foi agora. Aí a gente vai aqui para a notícia do governo passado. Assassinato no Brasil tem queda nos primeiros três meses de 2022. Brasil tem menor taxa de homicídio em 10 anos. Eu estou pegando da Globo, da CNN. Vamos ver mais. Ops, vou pôr aqui. Brasil da hiperiflação. Entenda os erros de Lula, que podem levar o país de volta ao cenário pré-plano real. Invasões. O brasileiro estava com saudade das invasões. Invasões da MST, invasão Bahia, invasão Minas, invasão Goiás, invasão São Paulo, invasão Brasília. E por aí vai. Invasões, né, que eu estava falando aqui. Invasões. E o Lula se mantém em silêncio em relação a isso. Ele não comenta, ele não fala nada, ele não repudia, não aplaude. Fica neutro em relação ao MST. Faz de conta que não é meu. Faz de conta que esse filho aí não conheço. Mas o bicho vai pegar, porque eles não vão parar. Aí eu trago aqui a notícia do governo passado. O governo fechará as contas em azul pela primeira vez em oito anos. Aquele papo da herança maldita caiu por terra logo, graças à internet. Porque senão a gente ia engolir a mesma coisa que a gente engoliu no Fernando Henrique. Com saldo de 54 bilhões, o governo central fecha no azul pela primeira vez em nove anos. Já li esse aqui. Brasil tem menor taxa de homicídio. Fatos. Bolsonaro acerta ao dizer que Brasil é o sétimo país mais digital segundo o Banco Mundial. Agora não é mais, porque foi tirado as aulas de robótica, não é mesmo? Então o aluno vai ter que aprender como é que o menino se veste para ficar mais atraente. Pelo menos o aluno pesquisa. No governo Bolsonaro, o Brasil teve maior redução de pobreza na América Latina. Diz o Banco Mundial. Também caiu por terra a palhaçada da pobreza. O Brasil reduz extrema pobreza, segundo estudo do Banco Mundial. Governo federal encerra 2022 com as contas públicas positivas. Bolsonaro celebra resultado do PIB. O Brasil está indo bem. Estava, né, amigo? Após oito anos, no vermelho, até a cor é vermelho, contas do governo tem superávit. Esse nome vai ser passado, viu? Felizmente. Bolsonaro fecha contas do governo com superávit de 54 bi após oito anos de déficit. Revogarço de Lula pode atingir decretos que regulamentam o marco de saneamento básico. É interessante essa notícia aqui porque eu vi o Boulos com a cisterna ultramoderna. Falando da economia da água, biodegradável, bio não sei o quê, bio... Nossa. E ele é um dos principais que são contra o marco do saneamento básico. Se vocês derem uma pesquisa, vocês vão ver que por várias vezes ele falou que ele era contra. Então, para ele, quanto mais a pessoa estiver na MER, melhor para ele. Com risco fiscal, investidores deixam o Brasil e vão para a Ásia. Quem é doido ficar nessa insegurança? E tem a questão da transposição. Deputados do Nordeste querem fiscalizar a transposição do São Francisco. Então, essas notícias aqui eu peguei ontem. Eu estava fazendo um vídeo. Eu vi o Paulo Guedes, uma entrevista do Paulo Guedes maravilhosa. Se vocês querem ver um pouco da entrevista, está lá no TikTok. Cortes da Ana Paula. Então, assim, em uma semana o TikTok, né, deu uma... Foi muito bom. Então, eu coloquei uma... Não, não é na Ana Paula. Eu coloquei uma live de podcast, foi no próprio canal. E eu vi o Paulo Guedes falando, dá uma saudade. Porque a gente trocou o Paulo Guedes pelo Haddad. O cara não sabe nem o que ele está falando. Ele está botando os estagiários para fazer o acaboço fiscal e vai dizer que foi ele. Agora vamos para a semana, para as bombas de hoje. Vamos aqui na Gazeta do Povo. Tem algumas semanas aqui, algumas notícias aqui. Que agora a guerra é com o Banco Central. Alguém tem que ser culpado da desgraça do governo. Porque eles não assumem a culpa e eles procuram um pódio expiatório. Deu errado? Ah, é culpa do Banco Central. O Bolsonaro já não está mais aí. Então, o Banco Central ganha munição nessa semana para rebater críticas de Lula. Governo Federal lança a campanha contra fake news. Quero saber se o Bula vai entrar nessa campanha aí. Porque é o tanto de fake que ele fala. Governo Federal lançou no sábado, ontem, a campanha Brasil contra fake. Com o objetivo de combater a desinformação disseminadas nas redes sociais. Só falta falar assim, olha. Vou aqui calar os bolsonaristas. Então, vamos lá de novo aqui. Pra rapidinho. A ideia é mostrar a qualquer um que pode se tornar vítima de uma notícia falsa. Tá bom, a gente sabe que isso não é bem assim. A gente sabe o que eles querem. Calarmos. Calarmos. Esse é um projeto antigo. Do PT. E o tal do Flavio Dino. Que não é nada ditador. Gilmar Mendes é contra mandato para ministro do STF. É cavalo de Troia. É claro que ele é contra, né? Por que ele seria a favor? O decano do Supremo Tribunal Federal. Ministro. Gilmar Mendes. O revista Gazeta do Pouco. Dá licença. Então, ele é contra. Porque eles estão querendo fazer ali uma limitação. Acho que é 10 anos que eles querem colocar para os ministros. E ele, acho que ele é contra. Eu acho que não vale a pena reproduzir o modelo das indicações para o Tribunal de Contas da União. Eu acho curioso o ponto de vista do momento. Ele se escolhe logo o STF como alvo. Poxa, quem botou o alvo neles foi eles mesmos. O ministro, tem que falar do Bolsonaro, né? O ministro considera também que o ex-presidente Bolsonaro tem responsabilidade política pelos atos de vandalismo. De fato, fica evidente... De fato, a responsabilidade política é evidente porque há uma diretriz. Uma tragédia de erro que está associada, inclusive, a toda essa questão das fake news, das manipulações das pessoas. É, quando sair a CPMI, a gente vai ver realmente. Uma outra notícia. Não há imunidade parlamentar para proteger canalice. Bom, está falando dele mesmo, acho que é o homem sim, gente. Não. Conheço ele de longas datas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que não há imunidade parlamentar para quem comete canalice. Bom. Até onde eu sei, o Flávio Dino é aquele senhor que gastou um milhão em plena pandemia, comprando trufas e outras comilanças. O homem que é preocupado com o povo Yanomami, que possa passar fome. Vou mostrar para vocês bem aqui uma notícia. Flávio Dino. Conheço Flávio Dino diz longa data. Não foi pouco dinheiro e ele é ditador. É da minha terra. O Flávio Dino gastou um milhão em trufas no Maranhão. Ele processou o senador que denunciou sua mordomia, mas perdeu. O ex-governador socialista, graças a Deus, porque a gente entrega a ideia de compartilhar. Fala dele. O ex-governador socialista do Maranhão, Flávio Dino, perde o processo no STF, em que tentativa condenar o senador Roberto Rocha por haver denunciado gastos de um milhão durante a pandemia em trufas, bacalhau e canapés. Isso aqui foi durante a pandemia, um milhão de reais e as pessoas morrendo. Morrendo. Teve muita, muita, muita safadeza ali no Maranhão com esse cara, quando ele era governador. A decisão foi do ministro André Mendonça ao recusar a queixa-crime de Dino contra o senador, por haver revelado o fato com especialismo do então governador Maranhão. O Estado é considerado o mais pobre do Brasil. Ele vem falar de canalice? Ah, pelo amor de Deus. O ex-comunista, é? Não é ex-comunista? Ah, ex-comunista, filial. Não, ex-comunista não. Agora ele é socialista, né? Ou é comunista, não sei. Para mim, é malar, é só. Filiado ao PC do B, Dino acabou se transferindo recentemente para o Partido Socialista. O caso de suas mordomias foi revelado no blog do jornalista Luiz Cardoso. Flávio Dino apresentou a queixa-crime por suposta difamação, pelo fato de o senador haver registrado em suas redes sociais o registro de preço para compra de especiarias, trufas, bacalhau e canapés, enquanto o povo lá no Maranhão vai para o mangue tirar caranguejo para comer. O palácio, no palácio governamental. O ministro do STF destacou que, no cumprimento das suas atribuições, o senador apenas chamou atenção para a necessidade de prudência no gasto público. Ele não está preocupado com isso, sobretudo durante a pandemia. Tem uma outra coisa que tem o senador Wellington. Vou conhecer um pouquinho aqui do Flávio Dino. Flávio Dino não é gente, não. Eu acho que era a vacina que ele estava aproveitando lá no Maranhão. Era a vacina ou era a seringa, não lembro. Olha o que eu achei aqui, gente. Eles fizeram de tudo para comprar vacina a qualquer custo, mas olha aqui, Flávio Dino pede. Ah, tá, entendi. Ao STF que Maranhão possa comprar vacina sem aval da Anvisa. Vericórdia. Não vou nem estar falando muito desse assunto aqui. De derrubar a gente. Não tem uma outra coisa aqui. Ele adora andar de avião. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, amigos. Ele gosta de luxo. Vem falar que o Bolsonaro é genocida por causa do povo Yanomami e outras coisas a mais. O cara é um verdadeiro gastão. Flávio Dino gastou quase 40 milhões, milhões com frete de aeronave em 2021. 2021 era o quê? Era pandemia, não era? Era pandemia. Mas... Está sapando, né? Olha a cara do bicho. O governador do Maranhão usa dinheiro público como se fosse seu salário. Ele está preocupado. Em meio às dificuldades econômicas impostas pela pandemia, mesmo assim, o governador desembolsou 37 milhões para contratar empresas de transporte aéreo em 2021. O rei dos impostos usa dinheiro público como se fosse do seu salário, gasto sem pena e sem dólar. Os dados estão disponíveis no portal da transparência do governo. E os valores se referem ao pagamento de cinco empresas. Uma delas é a Solar Tax Aéreo, que recebeu 15 milhões 346... Da Secretaria do Estado do governo, para atender as demandas de viagens de dinicêuticos auxiliares mais próximos. As outras empresas foram Top Line Tax Aéreo... Aerotop Tax... E ele anda em particular, viu? Não é fraco, não. É, meu amigo, o negócio não é fácil, não. Além de ter uma outra queixa dele, que ele perseguia uma prefeita de um município. Não lembro agora. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa que... Tem uma treta aqui, gente. Eu vou passar notícia falsa, porque eu não estou lembrando bem, mas tem essa questão da pandemia aqui no Maranhão. Não, eles reaproveitavam o frasco da vacina. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. 2021. Próximo me enche de marcola. É isso aí, Miguel. Olha aqui, olha a loucura. Vocês não têm ideia do que o povo sofre ali no Maranhão. Anvisa alerta sobre a adulteração de frasco de vacina após tentativa de reuso. Agência investiga reaproveitamento de vasilhame vazio para introduzir o líquido desconhecido. Olha aqui o frasco. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária enviou às secretarias estaduais um alerta sobre a possibilidade de adulteração de frasco da Coronavac usada na imunização contra o Covid. Desde maio, a Anvisa investiga um possível caso de falsificação ocorrido no Maranhão. Quem era o governador do Maranhão? Senhor, senhor Flávio Dino. De acordo com a apuração, um frasco vazio de vacina foi reaproveitado para a introdução de um líquido desconhecido. Um lacre adulterado também foi utilizado. Gente, isso aqui é muito grave. Só que não tem visibilidade. Porque é um governo de esquerda. Porque se fosse um governo de direita, o cara estaria preso. Isso aqui, o que passa na tua cabeça quando tu ouve uma notícia dessa? Que alguém pegou um frasco da vacina, adulterou e colocou um líquido estranho dentro. Eles estavam aplicando esse líquido nas pessoas para dizer que estava todo mundo vacinado, para fazer o legalzinho, ah, meu estado vacinou todo mundo. É muito sério, mas... Passamento de pano. E eu digo mais para vocês. Lá no Maranhão, tem muita gente que lamba e bota mesmo desse cara. Tem muita gente que vende o voto ali, mas tem muita gente que é puxa saco mesmo. E eu conheço. Com medida de segurança, a agência recomendou que profissionais da saúde designados para aplicação de vacina verifiquem se os frascos recebidos pelo Instituto Botantan estão intactos. Além disso, os frascos vazios devem ser inutilizados. Possíveis irregularidades encontradas deverão ser comunicadas por meio do sistema de notificação. Então, é isso aí. Vamos voltar aqui para as notícias atuais. Então, Flávio Dino... Eu coloquei até um short. Qual é o nome do seu amor? Flávio Dino responde. Bolsonaro, Bolsonaro. Dino considera que as afirmações de ligação do PT com o PCC são uma canalícia. Uau. O ministro reiterou na rede social que não há indício, prova ou moça da frente. Não há indício, não há prova. Só canalícia mesmo. As críticas de Moçamoro também vieram da presidente do PT, Crazy Hoffman, que chamou o senador paranaense de falso. Ele que é falso, né? Porque, segundo ela, faz a associação entre facção e partido por ele ter feito a associação. Isso aí não é só ela que faz, não, mas... Aqui é a questão das fake news que eu li para vocês. Todo dia a gente não morre de tédio. Não tem como morrer de tédio nesse governo, gente. Não tem. A MST invade Fazenda da União em Goiás. Se eles invadissem as fazendas de quem votou no Lula, eu, pelo menos, não estaria nem aí. Mas os caras vão invadir terreno de quem luta de sol a sol, acorda às 5 da manhã para plantar ali as suas coisas, bem uns vagabundos. Pacheco e outras autoridades seguem no Lula e cancelam viajar à China. Modinha, China. Aí eu vi o... Vou pesquisar um negócio aqui para vocês. Eu vi aqui, vi um... Pessoal ali do sindicato fazendo protesto na... Na Paulista. E aí, vamos lá. O presidente do sindicato... Vai à China com o Lula, enquanto... Vai à China com o Lula, enquanto a massa está tocando fogo nos burrinhos. Lula vai à China com o MST e sindicatos metalúrgicos do ABC. A missão rumo ao país adiante, considerada estratégica para o Brasil. Por isso, afirma o entregante do governo que a ideia é compor com a delegação ao burro. Com certeza, mais de 200 pessoas saindo do meu e do seu bolso. Maravilha. Farra pura. O MST, viu? O MST está melhor do que a gente. Alguém aí já foi na China, já? Eu nunca fui. Então, o MST vai. O MST e os sindicatos metalúrgicos do ABC irão se juntar, o presidente Lula, a uma viaja à China. Além deles, estão confirmados entidades sindicais, como a CUT, que é a acampada que estava lá lá. A massa de manobra estava lá lá, 25 de março, tocando fogo nos burrinhos. Dando uma de ridículo, como se tocar fogo em burrinhos fosse mudar alguma coisa. Enquanto o papai vai para a China. É assim que funciona. Aí o movimento do Senterra, que é do João Pedro Stede, que vocês forem pesquisar. Ele não tem nada de Senterra, porque ele é bem rico. É o presidente do sindicato metalúrgico. E por aí vai. Os irmãos lá, os Batista. Aí tem os doleiros, sei lá quem é que vai. Vai tanta gente, vai a carreta furacão em peso. Em peso. É triste, viu? É triste. Um negócio desse. Triste. Plano de segurança pública de Lula segue dados distorcidos de ONG visitada por Flávio Dino. A polêmica visita, a polêmica visita do ministro, do seu Flávio Dino, além do Complexo da Maré. A participação dos ministros... Fica toda hora aparecendo aqui. A participação do ministro do lançamento do relatório de uma ONG com dados sobre a violência armada no Complexo da Maré. Eu acho que isso é coisa para os direitos humanos, não é? Mas, no dia seguinte à visita, quando já surgiram vários... Nós vamos subir vários questionamentos sobre as condições em que se deu o ingresso do seguro de Dino local. Hoje o poder é disputado pelas duas maiores facções do Estado. O ministro disse que o conteúdo do relatório, chamada Rede Maré, teria sido aproveitado. Aproveitado. Deixa eu sair aqui. Aproveitado na elaboração do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Pelo que eu vi na mídia, esse aproveitamento era para a polícia não entrar lá dentro. Aí, o programa federal foi lançado. Nós acreditamos que esse boletim é um elemento importante, uma espécie de mapa do caminho que vai nos ajudar a combater a violência no Brasil e implantar uma cultura de plena paz. Vai crendo. Vai plena paz no Brasil. Nossa, nós estamos numa paz enorme. Só se for paz das facções. Utilizando dados apresentados pela ONG, o pronúncio não trouxe nenhuma estratégia de enfrentamento ao crime organizado. Além disso, a abertura do evento, que eram só programas, contou com uma apresentação de atividades de Rede da Maré, com pesadas críticas da força de segurança. E, seguindo o tom do relatório, se mencionar as facções motivadoras dos assustadores índices de criminalidade no complexo. Aí, se entra, Ibama revoga a ato do governo Bolsonaro e voltará a cobrar multa de R$ 29 bilhões. Eles estão multando tudo, o pessoal do DAS, que está aí atrás, eles estão mandando carta, botando o nome da pessoa, é questão de dívida ativa. Eles estão querem multar as exportações. Essa compra lá na China, que eu compro, eu adoro. Então, quantas pessoas não compram para revender, para ter o seu dinheiro? E eles não veem isso, eles não se importam. E a taxação para todos os lados, é triste. O Ibama anunciou que voltará a cobrar multas ambientais, que somam ao menos R$ 22, R$ 29 bilhões, que já estava prescrito. O órgão ambiental reverteu um ato do governo anterior, do ex-presidente, que havia invalidado penalidades ambientais. Isso ocorria porque os prazos de prescrição escorriam mesmo durante os atos da fiscalização, como notificações para apresentação de defesa por meio do edital, elaboração de parecer técnico ou realização de vistoria ou de legislação. Na nova gestão, esse entendimento foi revisto, o que permite a sobrevida de 180 mil processos que iriam para o arquivo. Sabe o que está faltando agora? Eles ressuscitaram, já que eles estão ressuscitando tudo, e validar o perdão do Bolsonaro ao FIES. Só falta eles falarem, a gente não vai perdoar ninguém não, porque eu não... Vamos ver aqui esse ministro do Lula, Paulo Pimenta. Ministro do Lula com os trans-apresentadores. Você é jornalista? Paulo Pimenta não gostou de ser interpelado sobre a declaração de petista que é desdenhada a operação da PF contra o PCC. Ah, mas se fosse Bolsonaro, era o que? Machista? O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, constrangeu a apresentadora Raquel Landim durante um programa na CNN. Ao ser interpelado sobre as declarações de petista que é desdenhada a operação da Polícia Federal contra o primeiro comando da capital, o ministro sugeriu que a apresentadora não tinha as qualificações profissionais adequadas. A senhora jornalista indagou o Pimenta. Nós, jornalistas, construímos nosso raciocínio, levantando dúvidas e questionamentos. Raquel redateu. É que hoje o senhor está no cargo de ministro de chefe da Casa Civil. O senhor traz informações e na condição de entrevistado que o senhor está aqui. Pimenta disse que a imprensa deveria apurar a possibilidade de Moro ter armado a operação da PF que culminou na prisão do entregante do PCC. Conhecemos os personagens, sabemos do que são capazes. Com certeza a gente conhece os personagens bem conhecidinhos. O nome e apelidinho ali na Odebrecht. Sabemos o que o Moro fez da perseguição ao presidente Lula. Nossa, quanta perseguição. O cara é muito inocente. Muita perseguição. Sabemos do colúio com o Ministério Público, com a Polícia Federal. Ministério Público fez ferrar o governo. Bolsonaro. Juntamente do Ministério Público, com a CGU, GCU, PZU, FU, tudo quanto é sigla que tem no Brasil. Então tudo farinha do mesmo saco. Aqui está a notícia. Essa ideia de N.A. de Márcio França. Márcio França é o ministro sumido. Ministro de Portos e Aeroportos, ameaça desfigurar o marco do saneamento básico. Impedir privatização e rever as regras da navegação de cabotagem. Estou um pouco por fora disso aqui. Mas, não sei, acho que saiu agora a notícia. Deixa eu ver aqui. Saiu às 4h22. Então foi agora há pouco. Quando o presidente Luiz Inácio, quando o Lula, né, finalmente terminou de nomear seu imenso primeiro escalão do governo, o brasileiro percebeu que o país poderia retroceder 20 anos em sua história. Escreveu Silvio Navarro em uma reportagem. O ministro, contudo, parece mais empenhado na tarefa do que os demais. Márcio França, Copa, PSB. Colocado na pasta, é os amigos do rei que estão ali. É a frente ampla, né, vamos colocar aqui um do partido aqui, um do partido aqui. E aí o Márcio França pulou aí nos navios. Navarro mostra que, em meio a três meses, França já ameaçou desfigurar o marco do saneamento básico, impedir privatizações e rever as regras da navegação de cabotagem. No seu gabinete, também partiu a ideia genial de imprimir 12 milhões de passagens aéreas a custo de 200 reais para estudantes, funcionários públicos e aposentados. No caso do bilhete aéreo, a fala provocou mal-estar com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que não sabia do plano do voo, observou o Navarro. Como o seu gabinete fica no andar superior ao de Lula, Rui Costa foi se queixar pessoalmente com o chefe. Isso vai dar treta, isso ainda tem treta pela frente. O presidente tratou do assunto publicamente, mas se recitar o membro de França para não inflamar uma crise com o partido do vice, Geraldo Alckmin. Nenhum ministro, entretanto, teve dúvida de que o recado tinha endereço certeiro. Era para o brilhante França, cuja ideia inovadora amanhecera em todas as manchetes da imprensa. Até agora ele não disse o valor da contrapartida para as empresas aéreas que o governo terá de bancar, e nem de onde vai sair o dinheiro. Eu acho que isso nem vai para frente. A reportagem mostra que França fez uma série de pronunciamentos contra a privatização do Porto de Santos, no litoral paulista. Ele vai ter uma guerra com o fascismo, vai não? As vésperas do embarque da comitiva Brasil para a China, que não vão mais para o país asiático, é o principal parceiro comercial do Brasil, e o destino de R$ 90 bilhões em exportação no último ano. 14 estados têm a China como principal destino de desembarque de mercadorias, sobretudo com tênis de grão, carne e celulose. Lembra a navalha. Outros doze importam dos chineses. Grande quantidade de eletrônicos, acessórios e peças para a indústria de transformação. A porta de entrada e de saída é justamente o Porto de Santos. A China foi surpreendida com a insistência do ministro em atravessar o processo de privatização. Só Jesus na causa. É o Deus nos ajuda. A gente já dorme, já, querendo saber o que vai acontecer amanhã. Eu vi o vídeo dessa senhora aqui, desapontada com o Lula. Ele acreditou no Lula. Joely Batista. Vamos ver aqui a questão da Covid aqui. A advogada da CPI do Covid é condenada a idenizar a Previt Sena. Bruna Mendes dos Santos Morato terá que pagar 300 mil operadoras de saúde. No início de março, a Justiça de São Paulo condenou a advogada Bruna Morato, uma das principais personagens da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, a pagar 300 mil por danos morais a prévio de Sena. Para lembrar quem essa personagem entendeu o caso, adverte Paula Leal em reportagem publicada na edição da Revista Oeste. É preciso desenterrar o episódio da famigerada CPI da Covid, CPI do circo. Os senadores que comandavam a comissão, só gente boa, Omar Aziz, Renan Calheiro e Randolph Rodrigues, estavam sedentos por fatos que pudessem confirmar a tese já sacramentada pelo trio. Na cabeça deles, eles já tinham uma ideia, né? Entre elas, que a cloroquina mata e que um gabinete paralelo montado com o governo orquestrava a ações conjuntas com médicos e empresas de saúde para não salvar vidas. Acabei de ler a patacoada do Flávio Dino no Maranhão e era o Bolsonaro que não queria salvar vidas. Em um dossiê contra a Prevent apresentada, apresentado por Bruna, deu ânimo a Aziz, Renan e Randolph. O documento reunia supostas irregularidades cometidas pela operadora de plano de saúde. O uso de medicamento, o chamado Kit Covid, que incluía cloroquina e ivermectina, estava na lista. Tem até um vídeo do tal ministro da Justiça falando que era para usar cloroquina, sim. Em meio às acusações que arranharam a imagem da empresa, a operadora de saúde recorreu à Justiça. Em duas ações judiciais, a Prevent pediu a condenação de Bruna, bem feito, ao pagamento de reparação por donos morais. Uma delas ainda não foi julgada e tem como mote justamente a participação da advogada na CPI. Fato que deu projeção nacional às denúncias. A outra teve um desfecho, pelo menos em primeira instância. Na decisão que condenou Bruna a pagar, é só 300 mil para esse povo, não é nada. Considerou que a advogada não apresentou prova das acusações. Não existe prova, existe narrativa. Se existisse prova concreta, prova está aqui, prova está bem aqui, Bolsonaro foi nem responsável. Bolsonaro fez de livre e espontânea vontade para matar o povo da Covid, genocídios. Se tivesse fraude, gente, Bolsonaro já estava preso. Já estava preso. Chegava nem a disputar as eleições. Mas as narrativas hoje em dia vencem mais do que as provas. Primeiro vem as narrativas e quando chega a prova todo mundo já está difamado. Já está com lama na alma. Esse aqui eu já li, do Lula, do Lula vai a China. Tem a... O negócio que eu queria ler para vocês aqui, o negócio de um... Um e-mail. Eu vi onde saiu onde nas notícias. É o membro do... Acho que é o membro do PCC. Estão tudo em família. Olha só aqui, esse aqui eu queria ver. Tentei fazer live, não consegui ontem. Integrante do PCC, que quis assassinar Mouro, tem o mesmo advogado de Lulinha. Fábio Tofique trabalhou para Fábio Luiz Lula da Silva. E agora tenta libertar Patrick Wellington Salomão. Forjado. Cada nome. Um dos responsáveis pelo plano do PCC de assassinar o Sérgio Moro e o promotor, o Lincoln, o criminoso Patrick, que é o Patrick nome de Paulo, Patrick, foi solto no início do ano passado, graças ao advogado, que também atuou na defesa do filho do Lula. Forjado, como é conhecido dentro da facção, é um dos líderes de uma ala do PCC. Um dos líderes, tá? Não é pouca coisa, não. Que organiza e financia sequestros e atentados contra autoridades e agentes. Outras investigações mostram que Forjado faz parte da mesma... Faz parte da chamada sintonia final, responsável pela execução das ações planejadas pelo PCC. A lista de ordens incluiu o sequestro e o assassinato. É só gente boa. Assim como as demais alas da facção. A sintonia final é subordinada apenas aos líderes máximos da facção, como Marcola, né? E Estaldo Forjado. Forjado foi um dos alas da Operação Secasse, deflagrada na quarta-feira. Ele já havia sido sentenciado por diversos crimes, como tráfico de drogas, formação de quadrilha, roubo e homicídio. Gente boa. No início de 2022, não cumpriu a pena por uma ação penal de lavagem de hilo. O Ministério Público de São Paulo estima que Forjado e outros 19 réus ocultaram cerca de um bilhão em movimentação ilegal. E ele está foragido. Fábio atuou na defesa de Lulinha em uma investigação no âmbito da Lava Jato. Na época, o filho mais velho do Lula foi acusado de receber mais de R$ 100 milhões do grupo Oi, Telemar, por intermédio da empresa Game Corp. Game Corp. O caso foi arquivado pela Justiça Federal de São Paulo no ano passado. Torfic destacou na alegação final da defesa que, durante a investigação contra o PCC, o nome de seu cliente foi usado de maneira errônea. Por esse motivo, acusações equivocadas foram atribuídas ao Forjado. Nossa, muito inocente. Ainda que Patrick fosse RB, que se afirma apenas por amor ao debate e para demonstrar a teratologia da hipótese ventilada, referida a planilha, demonstraria no limite que o defendente teria, em tese, contribuído para a entrada de valores na organização criminosa. Esses advogados são mais bênçãos, que teriam oferido valores que entraram na contabilidade do grupo, afirmou o advogado. Mas contribuir com a entrada de ativos, ainda que no contexto de uma facção criminosa, não configura crime de lavagem de dinheiro. É, meus amigos? Vamos acordar amanhã e ver mais coisas. Teve a vitória nos esportes, pelo menos. Vamos ver aqui mais aqui. Prefeitura. Prefeitura catarinense, usa a linguagem neutra em documento? Amanhã terá um novo dia para todos, todas e todos, diz um trecho do material apresentado em Tijuca. Acho que o muçulmo estaria rico se estivesse vivo. Prefeitura da cidade de Tijuca, Santa Catarina, usou a linguagem neutra em documento oficial na cartilha. Amanhã vai ser nacional, amanhã terá um novo dia. Não, gente, isso aqui não vale nem a pena ler. Não sei o que. Imaginando o que isso vai mudar na educação dos jovens. Tem aqui a narizinha, narizinho, narizinho, vai lá para o Twitter brigar. Vai até sair do Twitter, que é o Twitter, nossa, é horroroso ali. E aí se chama Moro de Falso. É o Moro que é falso, né? Presidente. Gente, a gente já está sumida, né? Sumida. Tem a notícia que eu vi da Cristina Grêmio. Eu vi que... Eles falam que o desemprego caiu, o desemprego subiu, mas ainda está baixo, acho que é algo do tipo. A gente acorda todo dia para ouvir essas pataquadas. E nada do acaboço fiscal, né, gente? Vou enrolando, enrolando, vai passar um ano. Ministro da Agricultura defendida de irmãos. Esse ministro é aquele que ia negociar com o MST, para o MST devolver a terra para o dono. Ou não. Acho que não é esse. Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, defendeu nesse domingo. Joely Baleão Ambução, executivo da JBE. Controladora da JBS. Mas, maior produtora de proteína animal do mundo. Tem de reconhecer que é a maior empresa de carnes do mundo, afirmou o ministro em conversa com o jornalista da Embaixada do Brasil e Pequim. É uma empresa que gera muitos empregos, muitas oportunidades ao cidadão brasileiro. Sim. Mas isso não tira inocência de ninguém. Ao ser interpelado sobre a presença dos irmãos Batista na comitiva do governo, mesmo que ambos já tenham sido presos no passado, Fávaro respondeu que o Brasil precisa olhar para frente. Vamos olhar para frente, gente. Eles já foram presos, eles estavam ali na lavagem. Não tem problema, vamos olhar para frente. É assim que funciona o governo. Se alguém deve alguma coisa, que pague pelo que deve. Observou. É bem assim que a gente sabe o que é. Agora tem de olhar para frente. Olhar centenas de milhares de brasileiros que têm seu trabalho garantido. Ah, esse governo está muito preocupado com o trabalho. Os irmãos são donos do frigorífico JBS, o maior exportador de proteína animal. Há alguns anos, a empresa se tornou alvo de várias investigações da PF e do ministro do Ministério Público, como a Operação Greenfield, a Operação Lava Jato e a Operação Cui Bono. Na época em que firmaram a Corte de Delação Premiada com a PGR e os irmãos filmaram, o então presidente do Brasil, Michel Temer, os aconselhando a manter boas relações com o ex-deputado Eduardo Cunha, e os aconselhando a manter boas relações com o ex-deputado Eduardo Cunha e a Operação Cui Bono. Então é isso, meus amados. Vou trazer para vocês aqui as maravilhosas notícias do Brasil. Então, dar um tchauzinho para vocês. Muito obrigada por estarem com a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos ver no mais. Orar para não afundar tão rápido. Já que o Paulo Guedes falou que se tomasse o rumo errado, em seis meses seria Argentina e um ano Venezuela. E aí a gente vai juntando aqui as peças. Não tem plano econômico. Moeda única. E as ideias mirabolantes. Taxar todo mundo. É uma instabilidade fiscal. Os investidores estão indo embora. Desemprego aumentando. Montadora dando férias. E é tudo. Para a imprensa brasileira, a imprensa militante. Está tudo maravilhoso. É só notícia boa. Tem as invasões da MST. Que é só notícia boa. Tem a invasão da MST. Tem o protesto dos estudantes. Tem a greve dos enfermeiros. Tem a greve dos professores. Tem a viagem da China com a carreta furacão com asa agora. E está tudo bem. É isso aí. Então, Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês desse governo. Que vocês estejam protegidos. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. E muito obrigada. De verdade. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchauzinho.